Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher. Segundo o boletim de ocorrência, os dois teriam usado cartões de terceiros para fazer compras em um estabelecimento próximo ao mercado municipal. Existe a suspeita dos crimes de furto e estelionato, mas quem conta outros detalhes é o repórter Miguel Brás, ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação De acordo com a Polícia Militar, este caso ocorreu nesta quinta-feira. As câmeras do olho vivo instaladas em alguns pontos da cidade flagraram os suspeitos em uma rua do centro. Eles foram abordados pelos militares. Durante a abordagem, a polícia encontrou com o casal uma bolsa contendo uma carteira de habilitação e cartões bancários em nome de um homem de 42 anos. Com a mulher, após a busca pessoal realizada por uma policial feminina, foram encontrados um cartão bancário que teria sido utilizado para compras nesta quinta-feira e uma pedra de craque. O cabo da Polícia Militar, Anderson Correa, comentou sobre a ocorrência. Confira. Vários cartões, documentos de uma pessoa que eles não souberam informar com a sedência e ao realizar a consulta em nome dessa pessoa, ela tinha sido vítima de furto da madrugada, onde ela reconheceu os autores que os abordaram na área central também e diante dos fatos, os autores foram encaminhados à delegacia. Os autores utilizaram o cartão da vítima para realizar as compras em várias lojas na área central e por esse motivo foram conduzidos. Foi acionada uma policial militar feminina para realizar a busca, essa autora que estava negando, estava de posse, e foi localizado com ela um cartão e uma pedra de craque. Pois é, Saulo, a vítima foi localizada e compareceu à delegacia. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto.